Fala galerinha do youtube, beleza? Aqui quem fala é o Zephyr trazendo mais um vídeo Nesse vídeo esse era o vídeo que eu disse pra vocês que eu ia trazer de como pegar rank 10 de Monster Hunter bem mais fácil e rápido viu galera Então bora lá, primeiro você tem que fazer a saga de Shared Patch, aí você vai lá, você tá aparecendo aí no canto esquerdo o nome do mapa Você vai no mapa, vamos lá, tentando ir aqui Chegando aqui o seu tem que estar desse jeito após você terminar a saga, você vê aí no Google, pesquisa no YouTube, vídeos te ensinando como fazer todas as quests Após isso, você vem aqui no NPC da Gravelin, você tem que fazer todas as quests até mesmo dela, entendeu? Aí você tem que estar desse jeito aqui, você tem que fazer todas as quests da Gravelin, porque tem quests nela que você precisa ir para outros mapas para completar Após você fazer isso daqui, vai ter as quests tudo certinho dela, você vem aqui em quests Vai ter aqui ó, destroyed in zagrox, zagnox, zagnax, é destroyed in zagnax Que dá 500 de reputação aqui em Monster Hunter Ah, mas como é que faço isso? Quando você completar a quest vai ser mais fácil, você vai saber Vai ter aqui ó, battle zagnax Esse bicho aqui ó, ele tem 72k de HP Aqui no servidor normal você pode fazer Aí você clicando nessa paradinha aqui em cima Clicando aqui vai aparecer a quest para você pegar ela Você nem precisa ir no começo, nem bugar a quest Vai aparecer ela aqui, só você clicar ali Você mata ele e completa Lembrando que o servidor está dando XP, é opa, classe point Reputação Dando mais porcentagem de reputação Usando um boost você vai ganhar o que aí? Em torno de uns 1200 de reputação aqui Cada quest que você completar Mas se você não estiver satisfeito com isso Você simplesmente, você pode usar o método que eu usei Que eu vou ensinar aqui para vocês agora Primeiramente, para usar o método você tem que ter alguns itens Que dão um porcentagem a mais de XP, reputação ou classe point Que são o set of Wii e alguns outros também Mas se você tiver o set of Wii, tipo o helm, a armor e a capa Já vale Aí como você pode fazer isso? Galera, eu peguei o rank 10 aqui em menos de uma hora, viu? Do jeito que eu vou ensinar agora para vocês Primeiramente, você precisa logar no testing server Aqui é o testing server Safira Eu vou digitar aqui Olha, mano, a Lina está aqui no testing server, caralho Os iPhone aqui, a Lina no testing server Não é todo dia que você vê o mod, eu nunca vi a Lina no aqui, viu, cara? Chegando aqui Em charred patch No testing server Você tem que ter a evolvete Leprechaus, viu, galera? Para fazer esse bug monstro Não é bug, basicamente é só o seu dano que vai ser fodido totalmente alto Fica usando você pegar a quest Aqui no testing server Os itens de drop Opa Os itens de porcentagem a mais que você ganha É aumentado Tipo, é somado Por exemplo O real me dá 25% 25 ou 35 Não me lembro Mas eu acho que é 25 E a capa dá 25 Aí vai somar Aí vai dar 50% Aqui no testing server, galera O seu dano com a evolvete Leprechaus fica muito alto Eu não sei quando isso vai sair E toda vez que você usa a sua última skill O seu dano vai aumentando Aumentando até ficar forte pra caramba Chega um momento que você vai começar a dar hit kill no boss, cara Um alto ataque Tipo, 70k no alto ataque E conta, viu, galera Conta, viu Quando você volta pro servidor normal Sua reputação também vai Aqui você vai ganhar mais de 2k, viu, galera Usando classe point E... Opa Happy point E usando itens Você mata ele bem fácil aqui Clica no negocinho que vai ter a quest, ó Destroy itens irox Lembrando que você precisa ter toda a saga aqui completa Pra desbloquear essa quest Você pode fazer ela toda hora E então é isso aí, galera Espero que vocês gostem Se inscrevam no canal se for a sua primeira vez aqui Dê like no vídeo E até o próximo Caralho, velho Caralho A Alina tá ali, porra A Alina tá ali, porra Vamos lá, vamos voltar pra Battle 1 Vamos lá, mano Tchau, um print Ah, velho Puta que pariu, mano Ah, não tá mais aqui Caralho Caralho